Hoje eu vou mostrar para vocês uma variação do nó de caminhoneiro, conhecido também como nó carioca ou catau de tração. Já tem diversos vídeos no canal a respeito desse nó, porém hoje eu vou fazer ele de um jeito diferente. Farei com uma corda permeada, imaginando que você tem uma corda muito grande e se você for passar o chicote pelo seu ponto de ancoragem, você perderia muito tempo. Aí a vantagem de você fazer ele com a corda permeada. Bom, então sem perder tempo, bora lá para a explicação. Bom, para ganhar tempo, eu fiz um nó de alça na extremidade da minha corda e conectei no meu ponto de ancoragem. E eu farei esse nó utilizando o ponto aqui de baixo, como se eu tivesse um gancho. Então eu tenho um mosquetão, só que o intuito é fazer ele com a corda permeada, então eu não vou abrir o mosquetão. Eu vou passar a corda por dentro desse gancho, no caso aqui do mosquetão, e trazer para cima. Então eu criei aqui uma espécie de uma alça. Independentemente do tamanho da minha corda, eu não precisei passar o chicote por dentro desse ponto. E agora eu faço o nó de caminhoneiro tradicional, só que ao invés da corda simples, eu estarei usando a corda permeada. Então eu vou aumentar aqui o tamanho dessa alça. Passo por cima da minha corda principal, que seria a corda do nó. Observe como que fica. Agora aqui eu faço uma alça. Na parte de cima eu faço um cote e coloco a alça dentro do cote. Então eu vou precisar, obviamente, de mais cordas para fazer esse nó. Faço uma alça e na parte de cima eu faço o cote e visto a alça por dentro do cote. Tudo bem? Agora com a alça que eu havia colocado por cima, eu ajusto o meu nó. Então basta eu tracionar puxando aqui a alça. Observe que eu consigo deixar a corda bem esticada. Lembrando que esse nó, ele precisa de arremate. Então eu preciso fazer aqui o nó de mula. Quanto mais eu puxo, mais esticado a minha corda fica. Quero arrematar, aumento aqui o tamanho da alça para fazer o nó de mula. Nó de mula. Eu faço um cote. Passo a alça por trás e coloco por dentro desse cote. Consegui bloquear com o nó de mula, minha corda ficou esticada. Lembrando que o nó de mula, ele tem uma soltura rápida. Então se eu puxar aqui, ele solta. Eu consigo, por exemplo, se eu não quiser deixar essa soltura rápida, puxar toda a alça e arrematar ele dessa forma aqui. Então aqui não escapa, porque eu fiz um nó simples. Como eu estou trabalhando com a corda dupla, o nó de mula, com uma soltura rápida, pode comprometer toda a questão de tracionamento do nó. A carga, ela pode retornar. Por isso que eu fiz aqui o nó simples. E está feito o nó de caminhoneiro. Deixei aqui a minha corda bem esticada, com a corda permeada. Nem precisei perder tempo passando o meu chicote lá, pelo meu ponto de ancoragem. Beleza, pessoal? Bom, espero que tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, escreva para mim nos comentários, que eu responderia a todos assim que possível. E até a próxima.